Além de sediar a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, o Brasil também marca presença como expositor. Em um estande, o governo federal mostra ações do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia para pessoas com deficiência. A feira segue até amanhã em São Paulo. Superação é palavra de ordem por aqui. Uma das maiores feiras voltadas para o segmento de reabilitação no mundo, a Reatec, traz novidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, que no Brasil, segundo o IBGE, representam mais de 24% da população. Edson foi amputado há 20 anos depois de um acidente. Bom de bola e com samba no pé, mostra que é possível levar uma vida normal com a ajuda das novas tecnologias. Equipamentos que permitem eu ter minha autonomia total. Eu posso fazer tudo, desde jogar uma bola, correr. Você imagina, eu perdi a perna com 26 anos. Com 35 anos eu comecei a correr maratonas. Um sambinha. Adoro sambar, sempre gostei. Então, isso é fantástico, essa autonomia, essa liberdade, né? Opa! Ó! O plano Viver Sem Limite, lançado em novembro do ano passado pelo governo federal, foi apresentado durante a feira, numa linguagem acessível a todos. Uma das metas do plano é ampliar a oferta de órteses e próteses em 10% ao ano. Além disso, o Sistema Único de Saúde vai passar a custear a manutenção dos aparelhos e oferecer também cadeiras de rodas motorizadas. O sonho de Ian, de 16 anos, que tem paralisia cerebral e não tem condições de levar uma dessas pra casa. O Ian, por exemplo, nós conhecemos na feira da Reatec, no ano passado, essa cadeira, e ele ficou muito feliz. Inclusive, ficou o ano inteiro esperando e hoje a gente conseguiu já dar uma voltinha. Então, espero que a gente consiga ter esse acesso. Essa ampliação visa fundamentalmente a gente a incorporar as novas tecnologias e disponibilizá-las às pessoas pelo SUS, o que vai trazer muita qualificação para os serviços. Além disso, acho que uma grande novidade, a gente vai incorporar a manutenção de cadeira de rodas, que não era feita ainda, e dar outros itens. Por exemplo, cadeira de rodas a gente dava só convencional. Agora nós vamos dar convencional e motorizada. O plano, que tem orçamento de 7 bilhões de reais até 2014, pretende garantir o direito das pessoas com deficiência de acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. A gente está aqui trazendo as ações que já estão acontecendo, como o microcrédito do Banco do Brasil, que é a possibilidade que as pessoas com deficiência têm de financiar tecnologias assistivas com juros de 0,64 ao mês. O banco está aí fazendo muitos financiamentos. Quem olha para esse grupo vê a capacidade de driblar obstáculos desde cedo. E os recursos do plano Viver Sem Limite também são para investir na chamada tecnologia assistiva. São produtos, serviços, metodologias, estratégias que visam a autonomia dessas pessoas e, consequentemente, a inclusão social, a plena inserção social dessas pessoas no mercado de trabalho e na vida em geral, como cidadãos, como membros de uma família, como pessoas, do ponto de vista integral. Tchau!